O que é o seu amigo não está mais Sempre junto com um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te encontrei sem medo do meu Estou apaixonado por você Esse amor entrou no corpo E me disse sim e eu disse não Seu amigo não está mais